Ok, estou aqui em Helsingborg, na Suécia, estou esperando o ferry para ir até o outro lado de lá, que é Dinamarca. Aqui o Marcos, o querido Mike. Vamos olhar aqui, uma praça aqui, estamos esperando para dar, que é meia hora parte o barco para Dinamarca. Em qualquer lugar que você vai aqui, tem uns prédios assim, lindos assim, pode ver. O que é isso Marcos? É o Courthouse. Ah, é o Courthouse. Aqui é o tribunal, o antigo tribunal aqui. Baneiríssimo. Uma cidade muito bonita. Lá no fundo dá para ver aquele forte que eu mostrei no outro vídeo. O Fortress, é? Sim. É bom ouvir isso. O que é isso? É um fonte. Hã? Fonte. Ah, fonte. Não funciona mais? Sim. Ok. Ok. O que é isso? Tem que ver aqui. Beleza. Marcando a hora aqui, mas gravando esse vídeo. Três e meia. Vai isso. Valeu. Tchau.